Olá pessoal, eu sou o CFC Kobi E estamos aqui no nosso canal do Youtube Para vos mostrar mais uma estreia daqui dos jogos da Xbox 360 Desta vez a estreia foi em Outubro deste ano Que é um jogo da empresa Telltale Games Dos criadores do The Walking Dead, jogo do ano de 2012 Esta história chama-se The Wolf Among Us Vamos ter então aqui 5 episódios do primeiro capítulo desta série Penso que será 5 capítulos no total Vou-vos mostrar então aqui um pouco do jogo Espero que gostem Fiquem então à espera do vosso belo feedback Sejam bem vindos aqui a mais um jogo da Xbox 360 Desta vez é o The Wolf Among Us Vou-vos mostrar então aqui o primeiro episódio deste jogo Este jogo que vai ainda na primeira fase Pensa-se que vai ter 5 fases É dos criadores do The Walking Dead Eu vou então mostrar-vos um pouco então do jogo Vamos seguir então para bingo Ora Episódio 1 Primeiro capítulo Deve-se dizer para quem não conhece este jogo Este é o tipo de jogo que vocês apenas escolhem as hipóteses variadas que são dadas para as personagens falarem Isto é um jogo, a história baseia-se então num conto de fadas com os personagens dos contos de fadas Todas numa cidade em que se vai passar algo E nós vamos tentar investigar a situação Estamos então agora a ver aqui a introdução do jogo A tal cidade que é Fables Ou seja, contos de fadas Este é então o nosso personagem Que é o Lobo Ora, vamos aqui num taxizito Vamos lá ver então aonde ele nos leva Cá está o título The Wolf Among Us O Lobo entre nós O Lobo entre nós O Lobo entre nós O Lobo entre nós Está ali uma loja de licor Será que é aqui que vamos ver uns copos? Ou vamos ao hotel que estava ali do lado direito? Cá está O Lobo mal Com um aspecto totalmente diferente O Lobo entre nós O Lobo entre nós O Lobo entre nós Incluí, senhor Eu sei que não vejo humano É um problema Eu entendo Devemos salvo da sala Estou esperando por apenas um segundo para ver o tipo de dano que esta droga está fazendo. Estou dando-me um problema, sim? Estarei-me glamour com o aspecto humano, mesmo quando o outro aspecto não é. Eu preciso pegar uma parte. Estou olhando para um lobo de três-feitos, em um sujeito. Isto é um problema. Se você for um homem afortunado, você vai para a farmácia. É tão simples como isso. Cada vez que vamos escolher uma opção, ele vai desbloqueando situações. Você sabe o que eu quero dizer. Vá ver um homem. Fique um glamour. Begbie, estão me sangrando, irmão. A qualidade do espalho está abaixo, mas as rentas continuam subindo. Você tem alguma ideia de quanto custa uma família toda e glamour? Eu vou escolher então a opção. Eu não faço as regras. Tudo bem. Eu não posso deixar passar em vão. As mãos estão feitas. Certo. Certo. Há muito em jogo. Mas, por isso, é valeu. Você não quer me encontrar de fora de glamour. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vê? Isto é o que te pedi, xerife. Não tem nada. Não tem nada. Faça algo, Bigby. Antes de ele completamente se torne o lugar. Você deve estar com certeza. Sim, por favor. Obrigado. O que é que se passa lá em cima? Supo simpático. Supo simpático. Oh não. Oh não. Oh não. Oh não. Oh não. Oh não. Dad, as linhas estão se tornei de novo. O que eu quis dizer? Você é um grande velho para te levar. Não. Então, peça essa puta de trás dentro. Bem, estamos então a subir cá acima. Hum, o que é que se passará para aqui? Está um caramelo a falar. Eu posso agora investigar o que é que se passa. É o que eu vou fazer. Uma discussão entre um casal. Provavelmente. Hum, fósforos. Estranho. Vou guardá-los. Pode dar jeito. Cá está. Guardei. Fósforos. Se passa com o telefone. Pronto. Está fora do gancho. A ver se abrimos a porta. Nós tínhamos duas opções entre abrir a porta ou bater a porta ou arrombá-la. Eu escolhi então bater a porta. Pertura. Lá abriu a porta. Pertura. Neste problema. Qual é que você está falando com o seu almoço? Você está falando de tu lido. Eu vou te matar. Pertura. Eu vou te matar. Tudo bem. Ei, ei, ei. Ei, ei! Ei, ei! Lá abriu a porta ou bem. Eu vou te matar. Eu vou te matar. O que você vai te matar? Eu vou matar. Pronto, deixe-lhe a opção de tratar-lhe a saúde. Woody, estou a romper o teu cara. Isso é um fato? Sim, isso é um fato. Você tem uma merda memória, wolf. Isso não foi como foi a última vez. Isso não foi a última vez. E agora? Põe onde eu vou escolher. Para ali. Toma. Ah, pobre. Oi! Oi! Caralho! Melhaste-te! Au! O item do a mim! E agora, vais para onde? Para ali. Toma! Abra-se, asshole. As garra já arranja tudo para me bater, não acredito. Ah, não fui a ter. Por favor. Refiou-me. Acontece? E agora? Neve a garrafa? Eu vou-te partir na tromba. Está-se mesmo a ver? Exato. Tau! O que é que eu levei? Que slow, arrufiou. Ah, não sei de bloquear! Bloqueia! Aí, exato! Bloqueia! Ok! Ih! Quem põe até pé é soco! Ah, não agarrar! Toma! Cabeça na parede! Feitanço! É o que a gente gosta! Mas só dá para a fogo assim, senão válmen! Eu sei que és lanhador, mas tem lá calma amigo! Que isso! Ora! Tem que agarrar no ar rapidamente! Agora X! Toma! E agora na cabecinha não! Pumba! Nighty night! Sleep and relax amigo! O que é que estás? Fof... Este gajo é forte! É durinho! Olha! Estou não deixando até conseguir o que é meu! Você não está ficando feita! Oh f***er! Estou colocando-te na terra! Diga isso! Uma palavra, outra vez! Um pouco! O que? Pumba! Pumba! O que eu disse? Holy f***er! Ai f***er! Ai f***er! Gente! Que é que estás perdoado em vagas! Oh f***er! 啊! E ainda estás falando! F***ing você! Minha f***er! O que é que estás fazendo aqui? Estas lindas estão fechadas. Olha, isto é apenas o começo de uma noite malha para mim. Eu só preciso do dinheiro que me dê, então eu posso ir. O que é que está acontecendo? Um pouco de desconhecimento que se tornou uma verdadeira malhação. Pelo menos, você viu um pouco disso. Foi mais o que eu não consegui. Não, não. Por que ele estava a bater? Ela estava a bater? Ou ele estava a bater a ela? Exatamente. Ele me perguntou se reconhecia que não. Eu disse que não. Começou a bater. E você começou a bater em ele. É isso sobre o cover, irmão? Eu sou o lanhador. Eu salvarei o pequeno redor. O vermelho de nós. Fomos o lobo mau. E tirou-o no rio. Isso é quem eu sou. Você estúpida. Ei. O que eu disse? Eu disse que seja bom. Ou você espera fora. Oh meu Deus. Fala-lhe! 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 Dê-me um pouco. Não, não é o que significa. Precisa o seu tempo. Faça-me um pouco. Desculpe sobre o carro. Acabamos de sair da janela. Não podia ser evitado. Eu não posso ficar mal com você. Eu te chamo e vim para me ajudar. Eu não posso ficar mal com você. Mas mesmo quando te ajudas, as coisas acabam mais fãs que eu. Não, acho que ele me chamou e vim para ajudar. Mas mesmo assim... Eu consigo... Estragar tudo. E o gajo nem está... Vou, 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 vou. Aperte o meu pescoço também. Vá lá. O que você está por aí? O que você está por aí? Eu sei que você está por aí. Vá lá. 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 Ok. Acho que já foi. Obrigado chaval. Ajudaste-nos. Vá lá. Não me dê a pena. Estou saindo o que me vende. Apenas não me dê. Estás tudo bem lá lá? Quer dizer, os olhos e os olhos? Você não deveria realmente fazer isso, não é? Eu não sei se eu posso fazer isso. Eu não sei se eu posso fazer isso. Eu não sei se eu posso fazer isso. Ele não tem um exe no seu cérebro. Ele não está sentindo isso. É mais de mim. Ele estará feliz. Eu te lhe 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 lhe. Eu tenho a opção de mandá-la parar. Ele está tendo um bom dia. Ou deixar estar. Eu acho que é uma boa coisa que as fables são difíceis de matar. É. Não. Eu não sei. Só eu não vou ficar com o meu. Não funciona a escada da moça. Sim. Aí, eu vou poder usar os fósfos que nós tinhamos achado. Obrigada. Quem trabalhas? Nós estamos então a perguntar a ela de quem é o patrono dela Ela diz que não diz nada Ei, você gostou da minha fita? Obrigada Eu acho que gostarmos da fita Provavelmente temos Todos nos conhecemos de um ponto ou outro Mas as coisas mudam Ela diz que todos nós nos conhecemos antes Provavelmente em uma situação ou outra Descubra Não temos que fazer mais de uma coisa do que já é Você certeza? Ah, ele teve o suficiente Para a noite, pelo menos Não estaria surpreso se ele tenha um axo para gritar Isso não foi intencional Desculpa Estranho Estranho Muito estranho Quanto era o O.J. Estou-lhe a perguntar a quanta que ele devia? 100 Ele diz 100 Ele diz que é mal para você aparecer de mãos a abanar Sim Eu vou estar bem Eu escolhi a opção de dar-lhe o dinheiro 20 40 40 47 58 58 É tudo que eu tenho. Não vai funcionar. Pegue-la. Está bem. Eu vou estar bem. Você já fez o suficiente, realmente. Só... Pegue o dinheiro. Sim. Você me deu de uma boa situação lá atrás. Obrigada. Você vai entregar pelo menos metade do dinheiro. Eu não sei onde eu estou. Você vive no mais pequeno apartamento nas ruas. Todo mundo sabe isso. Bom de saber. Você deve ser seco. Eu não sei o que eu tenho. Algumas dessas são bem ruins. Wow. Diga-me o que você realmente acha. Ei. Eu preciso fazer algo. Você não está tão ruim como todos dizem que você está. Eu vejo você. Um segredo e que não éramos assim tão maus como toda a gente diz. Diz quem nos vê por aí. E vemos esta senhora... A sair daqui para fora. Ok. Começámos mal o dia mas já vimos aqui... Uma senhora... Muito bonita. Vamos nós fumar um cigarrinho então. E aí Espero que tenham gostado então deste primeiro episódio do The Wolf Among Us, espero então que deixem nos vossos comentários sugestões ao canal, deixem também o gostezinho do costume, já sabem, para quem não subscreveu, subscrevam o canal de forma gratuita, partirem nas vossas redes sociais e para a semana temos mais The Wolf Among Us. Obrigado e até para a semana.